E aí, gente? Seja muito bem-vindo ao meu mundo do caos e perda de neurônio. E já que a gente vai estar derretendo um pouco mais o cérebro, só pra não perder o costume, eu vou te passar a mensagem importante do dia. Vocês já sabem como as coisas funcionam por aqui, não é? E muito certo! Receba a benção dessa pessoa aleatória, que eu não sei quem é, mas eu vou chamar de padre, pastor, eu não sei. Mas ele tá cantando um louvor muito baixo, tão baixo que as pessoas estão pedindo pra aumentar mais, ó lá. Eu tive até que abaixar essa p*** no meu editor, porque eu ia acabar estourando os seus tímpanos e os meus. Mas eu espero que você tenha recebido a benção de hoje. Amém. Mas voltando aqui, eu vou tá fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, falar de mim nesse canal pela primeira vez. E eu acho que eu ainda prefiro ficar com o shitpost, ver a bosta do Yoshi balançando a raba e sendo mais gostoso do que eu, ou ver velhos falando merda. Eu não consigo resistir a eles, é o meu ponto fraco, confesso. Burro, burro, burro. Mas hoje, a gente vai tá vendo a galera que é um tanto curiosa sobre o meu rostinho bonito. Mas peraí, antes de ver um monte de comentário que é de um leão velho calvo, olha só quem abriu seja membro e quer tirar dinheiro de você pra alimentar os dogs. Isso mesmo, o Faustão versão Winx, ele me ameaçou falando. Você vai morrer. Então se você quiser me dar um apoio a mais, você vai tá ajudando essa pobre fudida a alimentar os dogs dela. Tá legal, espiotinha. Vai ter o emoji do Cebolinha? É claro que sim, tem o ratinho indiano, a Vanellope, e tem mais uns outros aí que você pode tá usando. É uma viagem que só se seja membro. Vai lá, o que me diz, amigo? Mas voltando aqui pro assunto, seria de um Lee, uma espécie de My Little Pony versão giga-shed, ou uma bela dama delicada que gosta de piadas um tanto suspeitas que só tá esperando? O príncipe encantado, indiano. Onde será que ele tá nesse momento? Será que ele tá combatendo bandidos com uma arma no... Talvez um dia eu saiba. Ultimamente, eu tô recebendo muito esse tipo de mensagem. Sério, muito mesmo. Cebolinha, você pode ler pra mim? Mostra o rosto do Ateme Olin? Ateme, quando você vai mostrar seu rosto de... Eu não sei falar essa palavra. É melhor deixar pra lá, ninguém vai entender nada. Isso aí é preconceito com quem fala, helado. Jun, você pretende mostrar seu rosto quando? Mostra o rosto. Mostra o rosto. Pra provar que é mulher, tem que mandar foto da... Que isso, rapaz? Tá achando que aqui é... É que esse vidro? E se fosse, esse canal seria na pegada aqui de bengala e ninguém mostraria a... E seria tipo isso daqui. Baratão safado chamou baratinha inocente pra comer restos de lanche. E ela aceitou. Enfim, as pessoas querem muito que eu mostre o meu rosto de... Furry. Ah, qual é? Você prefere Zutopia do que Detona Ralph. Qual é a lógica disso? Tá bom, agora você quer sair do meu vídeo? Muito obrigada. Já que vocês são muito curiosos, eu pedi pra uma galera comentar na minha comunidade... Como vocês acham que eu sou. E é claro que só tinha mensagens... Estranhas. Tem gente que acha que eu sou objeto eletrodoméstico. Não, você não pode me comprar na Casas Bahias, tá bom? Não ainda. Talvez eu vindo alguma de um Lee Inflável por lá vai saber. Tem uma galera que acha que eu sou alienígena. Sim, eu tô naquele filme ET, o extraterrestre. Estrelando o Jun Lee como o ET. ET, telefone, minha casa. Eu sou uma angolana. Ou que eu uso modificador de voz pra enganar gado. E era lá, se fosse isso, com certeza eu não estaria usando a minha própria voz. Que é de um moleque de 12 anos. Eu não seria imbecil a esse ponto. Eu estaria usando essa voz aqui. Que é o que uma pessoa inteligente faria pra enganar gado. Posso perguntar seu nome? Eu só te chamei porque tu tem um poupô da hora. Só mais uma pergunta. Tu já tomou no p... Sim, eu enganaria dessa forma e mandaria depositar no meu Pix. Pra receber o meu pack do pé. Olha lá como é que ele é bonito. Todo mundo tem inveja. Que eu tenho vários membros no corpo. Agora eu sou uma espécie de indiano. Que é cheio das anomalias. Parabéns. A imaginação de vocês é bem fértil. Tem muito comentário interessante e eu adoraria colocar todo mundo aqui. Mas é comentário papanga. Se eu fizesse isso eu estaria me submetendo a fazer um filme igual a dos Vingadores. Mofaria na minha cadeira editando vídeo por anos. A minha bunda ia ficar quadrada e eu não sentiria mais nada no meu corpo. O meu PC da Positivo ia explodir. Então eu selecionei alguns. Eu acho que você é um cara alto, calvo, barbudo e forte pra caramba. Que anda por aí com camisa de jogador de futebol e calção vagabundo. É cara, você realmente me pegou. Eu sou uma pessoa largada com uma pinta de Cristiano Ronaldo. E quero muito entrar pro time do Vasco. Sempre foi meu sonho. A gente sabe que o Vasco é o melhor time de todos. Tá bom, eu vou parar de enrolar nessa merda. E mostrar a minha verdadeira face. Só não vai se apaixonar por mim, hein. Sou foda na cama de esculacho na sala ou no... Leo estronda com voz de YouTube de 14 anos fazendo vídeo de Minecraft. Versão cheat post misturado com usuário de substâncias proibidas no mundo inteiro. Tá aí uma coisa que eu não consigo entender. A galera acha que eu sou um pedrinho gameplays da vida. Mas se eu fosse isso, vocês com certeza iriam saber. Seria exatamente assim. E aí, galerinha. Bem-vindos a mais um tutorial do Pedrinho Gameplay. E hoje a gente vai aprender a bugadinha mancha do Minecraft 2018 atualizado. Desculpa ter um pouquinho largado aqui. É que o meu PC é da Xuxa. Mas deixa o seu like e se inscreve no canal. Só faltam aquelas intro de 30 segundos super fodásticas. Que a galera costuma colocar nesse tipo de vídeo. Mas eu vou poupar vocês dessa tortura. Provavelmente um alien que tá querendo conquistar o mundo. Tenho certeza que é isso. Se ninguém sabe se é menino ou menina, significa que é um alien. E quando você tiver a metade da população mundial sendo seus inscritos, você revelará a sua verdadeira forma. Cascalhos, mas o que é isso? Então se eu não sou menina ou menino, quer dizer que eu sou um alien? Eu acho que a bandeira colorida ficou um pouco triste com você nesse momento. Mas você tem razão. Na verdade eu sou o E.T. Bilu disfarçada de Jolie. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conheceu. Vocês me pegaram. Só que ao invés de trazer conhecimento pra Terra, eu tiro o conhecimento e neurônios. É assim que eu vou concluir meus objetivos pra dominar a Terra. Você deve ter 1,46 de altura, deve ser musculosa, tem bigode, pele branca que brilha na luz igual do Crepúsculo, tem cabelo preto e curto, mas você naturalmente é loira, é bombada e provavelmente é meio índia e meio italiana. Então na realidade eu sou tudo. Eu basicamente sou uma versão de Eduard do Crepúsculo, misturado com uma mulher maromba e quase com o tamanho de um anão. Mano, se eu fosse assim com certeza eu ia ficar famosa fazendo dancinha do Tik Tok. Anões marombas devem fazer sucesso por lá. Um velho de 80 anos, calvo, barbudo, bombado, pique de rock, que parece furry. Eu acho que as pessoas estão sonhando demais, elas querem muito que eu seja um velho maromba, cabeça de ovo. Eu sei que vocês têm esse tipo de gostos estranhos, a expectativa que vocês colocaram tá muito alta. Sobre o meu rosto enrugado e a minha pele flácida de velho, na casa dos 80 super gostosão. Não se pode ter tudo na vida, né? Um anão calvo, fã de Zootopia, que vai em bar com camisa do Fluminense, tomar cerveja e ouvir raça negra. Mas por que diabos essa galera acha que eu sou um anão ou aqueles velhos que tem barriga de chope, que usa camisa de time e que sempre fica no bar do senhor Zé tomando cerveja e jogando sinuca, esperando começar o jogo do Vasco ou escutando o Zé com a pagodinha e o senhor Jorge? Eu sou aquele seu tio engraçadinho que fala, é pra ver ou pra comer? Mistérios da vida. E se eu fosse um anão, eu garanto pra vocês que o Rezende já teria me capturado e me prendido dentro de uma jaula. Amém, senhor, que eu não sou um anão. Nada contra eles. Um velho de 40 anos que edita a voz e faz vídeos pro YouTube que me faz dar risada todo santo dia. Sim, eu edito a minha voz, confia. Na verdade, eu tenho uma confissão a fazer. Eu sou a Aracida Top Terme e a minha voz verdadeira é assim. Compre Top Terme, possui muito colágeno e é bom pra quem sem querer querendo acabou engolindo uma pi... Ai, que delícia! Ligue já 0800 770, o seu c... é meu! Obisa pra c... Cheia de pelo embaixo do braço e com o rosto da Vanellope. Isso aí é preconceito com gordos. Eu não vou admitir isso no meu canal. Ah lá, galera, um gordo fazendo gordice. Eu acho que você é uma menina forte, alta, muito engraçada e feijoada boa vem com linguiça. É, meu amor, pra você eu posso ser tudo. Um macho peludo bebendo suquinho de laranja ou fazendo propaganda da Friboi. Peça Friboi, carne confiável. Tem nome. Uma pedra, um velho gostoso de meia-idade com sinais de calvície aparente ou um molequinho de 12 anos que faz gameplay de Minecraft com áudio estourado. Qual dessas opções você prefere, hein? Aquele gosto. A verdade do porquê eu não mostrei o meu rosto ainda tem dois motivos. Um, preguiça de ligar a câmera e começar a gravar porque a minha dicção é muito cagada. Mas esses dias eu tô melhorando bastante porque eu tô falando muito espontâneo nos meus vídeos, tipo agora. E o segundo motivo é que eu quero que vocês gostem de mim pela minha personalidade suspeita e não pela minha aparência. Mas sim, um dia eu vou mostrar o meu rosto por aqui quando eu bater uma certa meta de inscritos. Eu nunca nem imaginei que ia bater 100k na minha vida. Isso tudo é graças a vocês. Mas se você tá curioso e não consegue se aguentar, não se preocupa. Eu prometo que um dia eu vou passar o meu RG inteiro, todas as minhas informações, aonde eu moro, as senhas do meu cartão de crédito, a minha sexualidade. E aí vocês vão se sentir bem pertinho de mim. Eu sou gay, pai! Mas por enquanto eu vou terminar isso daqui no aleatório e... Tô basando!